Oi pessoal, ela é doutora Cristina. And this is Dr. Cooper. E hoje vamos fazer para vocês um vídeo sobre o verbo parecer e como falar parecer em inglês. É uma palavra super importante que alunos tipicamente tem problemas. Tipicamente eles tem dois problemas. O primeiro problema é que eles sempre pensam que parecer significa look. E na verdade parecer pode significar muitos verbos em inglês look e vários outros. O segundo problema é que alunos não sabem quando eles devem falar look ou qualquer verbo e quando eles devem falar o verbo mais like. E vamos explicar isso, dar para vocês muitos exemplos e vai ser um vídeo muito bom. Ok, let's go. Ok pessoal, nós vamos falar para vocês muitos verbos em inglês que podem significar parecer. Mas primeiro eu quero explicar um pouco sobre parecer usando dois dos verbos mais importantes que significam parecer look e sound. Ok? Vamos supor que você está falando sobre um cara. E esse cara, ele é bem feio. Ele é, ele parece um cachorro. Físicamente ele parece um cachorro. Talvez ele tem dentes longos. Eu não tenho dentes longos, mas Pristina tem. Mostra seus dentes. Dentos afiados com um cachorro. Talvez, não sei, alguma coisa sobre o rosto parece um cachorro. E você fala, ele parece um cachorro. Quando falamos look, estamos falando sobre parecer no sentido de parecer fisicamente para a visão. E quando estamos falando como uma coisa parece quando nós olhamos uma coisa para a nossa visão, falamos look. Se falamos, ele parece um cachorro, o rosto dele é como um bulldog. Já viu alguém assim? Não? Eu não me lembro. Não, é seu tio. O que? Não. Ok. Anyway, você diz, ele parece um cachorro. Não. Vamos supor que... Ele não parece um cachorro, mas o jeito que ele fala parece um cachorro. Sabe como... Ele fala como... Passa o mal. Passa o mal. Vamos... Vamos aprender inglês. Não sei. Não é possível. Não é possível. Não é possível que alguém parece um cachorro na voz dele. Não é... Não. Não. Cara. Estou tentando mostrar. Ok. Então, estou tentando mostrar. Não. Você pode falar, ele parece um cachorro. Querendo dizer... Querendo dizer, o som. Ele parece o som, a voz. Soa um cachorro. Ok? Para o ouvido. Não. Então, eu sei, pessoal, que às vezes você pode falar soar. Mas temos que aceitar que em português, muitas vezes, como eu vou mostrar depois com muitos exemplos, muitas vezes vocês usam parecer como um sinônimo de soar. Muitas vezes mesmo. Então, você pode falar... Sabe, quando ele fala, ele parece um cachorro. When he talks, he sounds like a dog. Então, se falamos parecer e estamos referindo ao som, vamos falar sounds. Se falamos parecer e estamos referindo à aparência física, para nossa visão, vamos usar look. Ok, pessoal, vamos começar dando exemplos com look. Ok? E vamos explicar essa diferença entre look e look like. Primeiro, vou falar um exemplo que eu escuto muito. Pessoas no Brasil sempre estão falando que eu pareço alguém que não tem nada a ver, que só brasileiros falam. Ok? E eles falam muito, eles falam, você parece Tiago Leifert. Conhece Tiago Leifert? Não, mas eu vi uma foto. Eu pareço Tiago Leifert? Não, eu não acho que. Eu acho que... Mas brasileiros acham, porque não sei, não vou falar porquê, mas... Ok. So, eles falam para mim, você parece Tiago Leifert. Ok? Eles estão falando fisicamente. Então, eles falam, you look like Tiago Leifert. Eu quero dizer, talvez Tiago Leifert, ele é ótimo, né? Mas, eu não pareço ele. Você parece... You look like Tiago Leifert. Tiago Leifert é uma pessoa. Ok? É um substantivo, né? Só vamos falar look like. Ok? Vamos dar outro exemplo. Pode pensar em outro exemplo, Cristina. Yeah. He doesn't look like he's 40. He doesn't look like he's 40. Já, você está com alguém, tem outra pessoa na mesa. Você tem 40 anos? Ele tem 40 anos? Ele não parece que tem 40 anos. Agora, olha essa frase. Say it again. He doesn't look like he's 40. Está vendo? He doesn't look like... E temos uma frase depois. He is 40. Sujeito he. Verbo is. Um verbo. He doesn't look like he is 40. Falamos também look like. Sua primeira frase. You look like Tiago Leifert. Segunda frase. He doesn't look like he's 40. Agora, vamos supor que você fala... Esse casaco parece quente. Mas não é tão quente assim. Ok? Você fala que... Você está olhando o casaco. É muito grande, sabe? Parece ter muita coisa para deixar você sentir quente. Mas só parece. Aparentemente. Fisicamente. E então você diz... This coat... Como falamos? This coat looks warm. Ok. Quando falamos roupa é quente, usamos o adjetivo warm, not hot. Quando a roupa é quente. So, this coat looks warm. Olha. Não falamos looks like. Nós falamos looks warm. Por quê? Isso é a chave. Você não vai falar like se você segue simplesmente com um adjetivo. Se é só uma qualidade, um adjetivo warm, não vamos falar like. This coat looks warm. It's not warm. Não é tão quente. It's not so warm. But it looks warm. Okay. Warm. Adjetivo. Usamos look, not look like. Então, look like, mais um substantivo, uma pessoa. Ou, look like, mais uma frase, com sujeito e verbo. Mas look, sem like, mais um adjetivo. Perfeito, Cristina. Okay. Okay, pessoal. Agora vamos fazer alguns exemplos com sound. Frases em português que você falaria parecer. E nós traduziríamos como sound. Por exemplo, eu falo, eu estava falando com ela ontem e sua voz parecia rouca. Sua voz parecia rouca. Como falamos, Cristina? Her voice sounded horse. Her voice sounded horse. Pessoal, horse pode significar cavalo, mas horse também significa rouca. Nós estamos falando parecia um cavalo. Parecia rouca. Her voice sounded horse. Está vendo? Eu não falei sounded like horse, because horse é um adjetivo, rouca. Então, para o adjetivo, nós não colocamos like. Her voice sounded horse. Cristina, você tem um exemplo como parece? Yes. When Cooper sleeps, he snores and he sounds like a truck engine. I sound like a truck engine? Yeah. Ela fala que eu ronco muito, mas eu não acredito. Eu nunca me escutei roncando. Crazy. Sério. Pior? Yeah. Worse than that. Worse? Ok. Pessoal, verdade. Ela dorme no outro quarto, na verdade. Ok, mas eu falo, sua voz parece, quando você ronca, você parece um motor de um caminhão. So, when you sleep, when you snore, you sound like a truck engine, engine, motor. Ok. Sound like, porque truck engine é um substantivo. Qual seria o outro exemplo com sound? Oh, eu tenho uma boa. Ok. Eu vou fazer um som. Uuuu. Uuuu. Bom, né? O que parece, pessoal? O que parece? Ok. What do I sound like? What do I sound like? You sound like an owl. You sound like an owl. Você parece uma coruja. Well, ok. Owl é um substantivo, né? Então, vamos falar sounds like. You sound like, sim. Você parece, para o meu ouvido, you sound like an owl. Vou falar mais um, que quase nunca, eu acho que provavelmente poucas pessoas ensinam isso. Vamos supor que você está falando sobre um lugar lindo no Brasil. Vamos supor, Fernando de Noronha, que eu não conheço. Ok. Você fala tanta coisa. Você está falando para mim. Tudo sobre a beleza de Fernando de Noronha. E eu falo. Ah, mesmo? Parece um lugar lindo. O que eu falaria? Está vendo? Aqui, eu não estou falando sobre o som da voz. Estou falando sobre as palavras que você falou para mim. Mas se alguém fala uma história para você, Se alguém descreve uma coisa para você, Você pode falar sobre o que ele falou. Parece no sentido de sounds. Se você fala isso, eu falo. Oh, that place sounds beautiful. Entendeu? Pessoal, entenderam? Ok. Vamos para outros verbos. Ok, pessoal? Agora vamos falar sobre outros verbos, Que também podem ser traduzidos como parecer em português. Primeiro, vamos supor que Cristina comprou sapatos. Você gosta de comprar sapatos? Yes. Mas você não compra tanto, né? Não. Mas você gosta. Ok. E você compra. O sapato é muito leve. É muito confortável. E você fala que? It feels like I'm barefoot. It feels like I'm barefoot. It feels like I'm barefoot. Parece que estou descalça. It feels like I'm barefoot. Por que feels like? Porque aqui parece no sentido de tacto. Isso é feel. Right? It feels like I'm barefoot. Vamos para o outro. Vamos supor. Você sabe o que é jacaré? Não. Vou falar para mim. É um animal. É muito... It's just like this. Ou a boca é assim. O que é? Crocodile. Isso é quase. Alligator. Alligator. Jacaré. Vamos supor que... Nós encontramos nosso amigo, Mesquita. E ele já comeu. E falamos para ele. Ele fala que ele já comeu jacaré. E nós falamos. Ah. Como é jacaré? E ele fala. Parece frango. E como fala parece frango? Para comer. It tastes like chicken. It tastes like chicken. Querendo dizer, parece no sentido de... Sentido do paladar. Ok? Nesse sentido, vamos falar taste like. Né? Vamos para outra agora. Vamos para mim. O que eu sempre falo sobre meu suor? What do I always say about my sweat? Suor? Sweat. Ok. You say that it smells like oranges. It smells like oranges, né? So, você fala parece no sentido de olfato. You would say it smells like oranges, né? Olha. No, it's not true. It does, pessoal. Eu não... Meu cheiro é bom. Eu... Sabe? Você fala e você... Sabe? Depois que você cheira, você... Sabe? Parece laranjas. It smells like... Você não vai falar it looks like. Parece laranja... Você não vai falar it sounds like. Você não vai falar it tastes like. O que você não está comendo? Você não vai falar it feels like. Você vai falar... It smells... Oh, yeah. It smells like oranges. Alright, pessoal. Muitas pessoas sabem que a palavra act significa agir ou atuar. Ou até pode significar comportar-se no sentido de behave. Mas pessoas não sabem que às vezes act significa parecer. Por exemplo, Cristina, você falou antes aquela frase sobre quarenta anos. O que você falou? I said, he doesn't look like he's forty. He doesn't look like he's forty. E se você fala, he doesn't look like he's forty. Você fala, ele não parece quarenta. Mas você está falando no sentido de aparência fisicamente. Yeah. Mas uma vez... Uma vez eu lembro muito bem. Uma amiga... Eu era muito novo na época. E uma amiga nova também. Queria apresentar a tia dela. E ela... E não falava português. Ou ela falou comigo em inglês. Ela falou... Eu falei, mas sua tia, ela não é muito velha. And she said, but she looks young. Eu pensei que... Ela falou, she looks young. Então eu pensei que ela estava falando sobre aparência. Eu saí com aquela mulher e sabe uma coisa? She didn't look young. She looked old. Looked old. Ela parecia velha. Porque looks é fisicamente. Para visão. Eu falei para a minha amiga. Porque você falou, she looks young. She looks old. Ela falou, mas... Ela sempre está rindo. Ela sempre está pulando, dançando, rindo. Sabe? Com muita energia. Ok? E eu falei, mas isso não tem a ver com looks. Você está falando sobre o jeito que ela se comporta. E quando você fala, parece nesse sentido. Falando, ela parece nova. No sentido que ela se comporta. Você fala, she acts young. Vou dar outro exemplo. Cristina, você acha que eu, às vezes, pareço um mico? What's mico? Macaco. Yeah. Sometimes you act like a monkey. Sometimes I act like a monkey. Mas sabe uma coisa? A outra coisa que alguém falou para mim. You look like a monkey. Eu achei que ele estava me criticando. Sabe? Falando mal de mim. You look like a monkey. Mas ele não estava falando Sobre aparência. Ele queria dizer, You look, you act young. You act like a monkey. Like, uh, 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 uh. Yeah. Right? But, ok. Now, ou você fala, Aquele cara. Aquele cara. Ele parece um velho. Ele sempre está ficando em casa. Ele não sai. Ou se ele sai, ele sai resmungando. Ok? Ok? E você fala, you know, He acts like an old man. He never goes out. And when he goes out, He's just grumbling. Resmungando. Grumbling. Maybe I'm like that these days. You are. You are. You act. Look, she's young. She looks young. But she acts old, pessoal. No, just these days. When I was sick. Yeah, exactly. Pessoal, agora temos um verbo Muito importante. Nós não esquecemos. Sim. Muitas pessoas querem saber, Porque sim é um verbo muito importante. Qual a diferença entre sim E esses outros verbos? Sim, quer dizer, Parece no sentido que Dá a impressão. E a impressão é bem geral. Nós estamos falando sobre como uma coisa parece A aparência para visão. Ou o som. Ou o cheiro. Estamos falando sobre tudo junto Que dá a impressão. Tudo junto. E dá a impressão, Mas quando falamos sim, É a ideia que dá essa impressão, Mas talvez estamos errados Às vezes, falamos. Ok? Um exemplo seria Quando nós damos a entrevista, No começo, Ele parecia que estava mentindo. Ok? He seemed like He was lying. Seemed like, Mais frase. He was lying. Quando nós falamos He seemed like he was lying, Talvez nós nem sabemos porquê. Não é uma coisa que vemos, Não é uma coisa que escutamos. Todos juntos Deu essa impressão. Nós tínhamos essa impressão. Parecia no sentido Que tínhamos essa impressão. Isso seria He seemed like He was lying. Oh, Cristina, Eu falo para você, Parece que foi ontem Que nós conhecemos. How do we say that? It seems like yesterday. It seems like yesterday. Do you think it's true? No. But I can say, It seems like yesterday, Cristina. Parece que foi ontem. Why it seems like yesterday? É a impressão que eu tenho. Estou falando sobre Ok, estou vendo Como it looks like? Não. Não posso falar It looks like yesterday. Não estou falando It sounds like yesterday. Não estou falando It tastes like yesterday. O sentido Parece para o meu paladar. Estou falando Dá para mim a impressão. It seems like yesterday. Exato. Ou podemos falar Parece um sonho. Ah, ok. Ok, parece um sonho Porque vamos para um lugar, Ah, sabe, é muito legal. E você fala Ah, Cooper, você é tão legal. Parece um sonho. Nós estamos falando Sobre looks nem sounds. Estamos falando Isso é a impressão. Mais um jeito. Inteira. A impressão inteira. E nós falaremos It seems like a dream. Isso, thank you. Say it again. It seems like a dream. Mas vou dar mais um exemplo Com só um adjetivo. Ok. Vamos supor Que você entra Em uma casa E tudo dá você a impressão Que é assombrada. Não sei. Não é só a aparência. Não é só o som. Não é só o cheiro. É tudo junto. Então você fala Parece assombrado It seems haunted It seems haunted Está vendo? Não it seems like haunted It seems haunted Because haunted É um adjetivo Lembra aquela regra Se é adjetivo Nós não colocamos o like It seems haunted Ok, pessoal? Então Terminamos o vídeo Yes Será que foi um bom vídeo? I hope you liked it, guys Do you think it was a good video? I think so Pessoal Eu quero que vocês lembrem De duas coisas Primeiro, parecer Nem é sempre look Quando nós falamos Pode ser Taste Act Seem Sound E muitos verbos Então você tem que ter cuidado Tem que escutar esse vídeo Assistir esse vídeo Algumas vezes Para lembrar Dos diferentes contextos E qual verbo você usa Também Lembrem A diferença entre O verbo Look Ou sound like E Sem like Nós não vamos usar like Se nós seguimos Só com um adjetivo Nós vamos usar like Se seguimos com Um substantivo Ou uma frase Ok, pessoal? Então Vão lá E treinam Pessoal Treinam